O Enquanto de Líderes veio realmente diferente e eu acho que a gente avançou muito. Primeiro porque nós tivemos uma participação muito expressiva de membros importantes externos ao nosso sistema. O Café de Política realmente coroou essa interlocução do sistema com a nossa bancada federal. E aí o encontro também fortalece o nosso programa mulher, fortalece a presença feminina no sistema, discuta a questão de gênero, trazer novas lideranças para o nosso sistema. Está na hora de nós mulheres nos posicionarmos para ocupar cada vez mais os espaços existentes. Legenda Adriana Zanotto